Cuidado, Leitor, cuidado, Leitor Bora, Gabriel, ajuda Tira, tira, Davi Isso, tira, Tô, tira Tira, tira Leva embora Gol 3x0 3x0 Fica o Gabriel Fica o calcão Vamos lá Vamos lá, Gabriel Vamos Beau Volta É sua, vai com ela Seu velho, toda hora machucam Funciona Estação Bruninho Chuca Está mancando, Bruninho? Vai, Bruninho! Pegou seu pai! Oh, Gabriel, domina! Olha o Davi com você! Oh, chapéu, hein? Ei, Gabriel! Não puxou o cowboy, não! Olha a porta, Gabriel! Olha a porta, Gabriel! Uhul! Vai, vai, vai! Vai, Arthur! Gol! Tem que sair, galera! Tem que sair! Olha o cowboy, é outro gol dele! É, vamos lá, hein? Não puxou o cowboy, não! Valeu, Gabriel! Gol lá! 100, 12, que bonita! Isso! Vai, Gabriel! Vai, Arthur! Aí, Gabriel! A Bruninho da tática! É gol, hein? É gol, hein? Boa! Passa, passa, passa! Isso! 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 Vai, Davi! 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 Valeu, Davi! É sua, Gabriel! Vai, Davi! 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 Música É gol hein, é gol hein Vai Nossa Música Música Olha o Bruninho aí Música 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 Música